Salve galera do canal, que mais bem-vindos com nós aqui mais dois Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos E deixa no comentário o que você vai achar desse vídeo Esse vídeo aí, como vocês já viram, é Menino vs Menina Então gente, hoje a gente tá aqui com a Tainá Com a Roberta Com a Karen Com a Thaís Com a Larissa Com a Ágata E com a Júlia E os moleques lindão, vai, que era o Pose Vai, tamo aqui com o Kawan, mais conhecido como Cid Do Toy Story O Deivão, desapegado Já foi livre, o Paraguai E o Gleison ali, ó, loucão Vai, vamos Pra começar, eu vou explicar A gente vai fazer perguntas do mundo masculino E elas vão fazer perguntas do mundo feminino pra gente E quem lá vai desenhar com carvão no rosto, isso mesmo? É, com carvão no rosto Então quem vai começar? É fermento aí, né? Vai, coitado Qual que é o primeiro jogador de futebol na história que se tornou bilionário? A gente vai fazer o primeiro jogador de futebol Vai, vai, vai Já, já era Já era É, na hora Não sabe? Não quer ir chutar Chuta, chuta Chuta o famoso, hein Chuta aí, Chiba Mas eu fui pra ele, é só pra ela Já era, já era Só pra ele, também A resposta é, cara A gente vai falar mal Como é famoso Tá, agora ela faz pra ele também, né? É, ela primeiro rabiscando Ah, rabiscando, vai É, você e a rapera É Ai, meu Deus Não suja Mas era masculino isso mesmo, mano? Não suja Não suja É porque aí tava molhado, aí tava molhado já Aí tava molhado por isso Vai Não suja, a menina tava preta, não suja Vai, vai, vai Tome Vai Vai Perdoei, Senessa Tá bom Vai Na maquiagem Nossa Pra quem que serve um primer? Nossa, o que é isso? Primer pra mim é o Transformers Não Não Eu vou chutar Serve pra não deixar o coletivo marcado? Não 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 Já errou Já errou Eu vou fechar os fóruns Pra você ficar marcando Ah, então ele acertou, gente Ele acertou Ele acertou Ai, achou do bom Acertou mesmo Acertou mesmo Eu sou a raperaça Pô, 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 pô Vai, já suja aí A cara tem que chegar mais Pega um boi isso Pega um boi Pega um boi Pega um boi Olha a nossa amizade com hoje Amizade com o que? Amizade com o que? Foda Fica parecendo um índio Vai, Cora Nossa Esse negócio não é meu Assumo limpa a cara com isso aí Quem é o goleiro do Corinthians? Ah Nossa, não Não sei fazer Vai, vai, vai 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 Vai Não, vai Você não sabe? Não sei Não sei Eu não sei Não sei Eu não sei Eu sou palmeirense Eu sou palmeirense Não, eu sei, velho Não pode falar Não pode falar Ela tá parada Eu falei Não, pera Não fala Eu sou palmeirense Eu sou palmeirense Você está palmeirense? Palmeirense? São palmeirense? Palmeirense? Ah Aaaaaaaa Linh Eu pensei que ela sabia também, eu pensei que ela sabia, eu pensei que ela sabia também. Mas quem que é? O Cássio? Ah, você acha que eu sei? Ela é mais bonita do Brasil. Maravilhoso. Mano, acho que ela sabia, velho. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa. Meu nome é foda, não é? Vamo lá. Pra que serve? Onde que passa o delineador? Ah, esse é fácil, parça. Esse é fácil, parça. É fácil, foi mais fácil que você. Muito fácil, é fácil. Aqui, ó, nesse negócio. Fácil. Não, que negócio, que negócio. Nossa, que negócio. Aqui, Fê. Eu não sei o nome disso daqui, ó. Aqui, ó. Errou. 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 Eu não sei o nome. Não, mas... Esse negócio aqui é o que é fácil. Ó, minha camiseta, por favor. Calma que não tá sujendo. Calma que não tá sujendo. Calma, não tá sujendo, calma. Faz um delineador nele aqui também. Eu tenho maquiagem, gente. Faz um delineador nele aqui, ó. Vamos fazer um delineador, vamos fazer um delineador. Isso, isso, isso. Tá sujendo. Até o cojo sabe, gente. Você vai arrancar o olho. Barça, como que você não sabe o que... Sai! É mentira. Você não sabe o que é olho, Fê? Como que é isso? Depois fica sem olho, não sabe o que é? Gente, minha casa tá pegando fogo. Vou pegar o quarto. Ó, gente, né? Ele pegou? Vamos pegar algum lugar aqui. Eu sei nem, né. É a camiseta. Não, vai. É a gente que já olhe aí. Ele pegou nelinho. Vocês vão embora. Pode começar. A gente serve pó compacto. Pô compacto. Pô? O que? Pó compacto! É, ó, pó que já vem compacto com... Só passar na bochecha, sei lá? Não. Não. Errou. Não vai, vai chutando. Então fala a resposta. É, nem eu sei, é pra selar na casa. Não é, é pra passar no rosto. Pra ir, tipo a base. Pra selar, pra selar. O que eu falei? Não, você falou que eu não sabe. É pra selar a base, é diferente. Coisa inteira. Vou fazer um palhaço, vou fazer um palhaço. Vou fazer um palhaço. Só não fez um chifre que é pecado. Nossa! O relacionamento com os dois era brigar com o dia que era mais grande. Nossa, parece que é pior. Que time da NBA foi campeão da última liga? Nossa, eu nem sei nem que é isso. Olha as perguntas também. Nem eu sei nem que é isso. É o Toron. Tá bom, rapazinha. Não, eu só vou fazer o chifre porque não tem como levantar. Não tem como levantar. Fale de brigar, gente. É o amor, né gente? Tem o mais deus no coração. Tem o mais deus no coração. Faz o batomzinho nela. É o chifre que você tá fazendo? Gente, eu tenho batom ainda, mas é mais fácil. Roubou minha ideia. Vai escrever meu nome na nariz. Faz o chifre. Passa na boca. É isso, gente. Fala o dedo. É o chifre. O que você tá fazendo? O nome dele? O nome dele? Não, tá. Tá. Vai. Quem? Quem? O que eu comendo? O que que significa head trick no futebol? É fácil, Clara. Head trick não significa nada. Agora, head trick. Tá. Você entendeu? É isso aí. Ó, louco. Alguém sabe aí de vocês? Não, foi. Outro falou nem marcador. Não, não sabe não. Como que você sabe ela? Não, não. Eu acho que eu sei. Eu não vou deixar pra não passar vergonha, mas eu acho que eu sei. Nossa. Você não sabe? Não, não foi. Vou dar uma dica. Mais que 10 gols. É. Mais que 10 gols. Quê? Mais de 10 gols. Mais de 2 gols. Eu sei, cara. É o que eu faço toda vez. Não sabe, ó. Dei a dica e ela já ganhou. Parça, eu dei a dica e ela acertou. Falei, mais de 2 gols. É 3. Então, eu vou ter que passar aqui no meu carvalhozinho. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Espera aí. Lógico, velho. Faz sensação. Pode? Pode fazer. Você não sabe? É... Pra quê que serve água micelar? Água micelar pra tirar a maquiagem. Nossa! UOOOOOOO!!! A gente vai se pegar mais... Ai, então eu não... Ai, dá, vim aqui, vem aqui. Deixa eu terminar. Eu desceri, vim aqui. Eu vou terminar o meu laboral. Tô vendo que todos os meninos vão sair maquiados, os meninos não. Eu nem... Ah, o outro já tá. O outro já tá. O outro já tá. Tá parecendo um bolso, ele fica... Tá bom. Pra quê que serve o OB? OB? pra que que serve ou onde ele ele fica ele serve pra quando a mulher tá menstruado e entrar na piscina não é é é quanto jogadores é o quanto é o mínimo de jogadores para ter uma partida de futebol no campo é o mínimo só que pode jogar lá no campo é fácil já teve no vídeo olha no meu olho quantos jogadores pode ter no campo na partida tipo assim se um time vai entrar precisa ter um tanto jogador né até os reservas não é só o que vão jogar a tempo do campo qual é o mínimo que tem que ter para pelo menos jogar chuta 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 12 não mas que acertou né nossa passou perto assim ó eu pensei que era 12 também é 12 é 10 no ataque é um ataque a borra no ataque umas águia para que que serve o que eu quero falar de uma coisa para tirar a maquiagem eu quero falar serve para não engravidar é um e aí a gente não falava é com que a gente não deve falar é muito não é de branco vou honrar minhas meninas agora vocês estão sujando elas também tô levando um pau nosso erupto na raio na boca é na boca é a boca não é a boca não tô brincando a brincar vai quando eu tô fazendo nome das cavernas a da sep res a cidade pra mim quatro times da da Premier League. Nossa. Chuta, chuta o campeão. Não sei, gente. São Paulo? Nossa. Eu não sei, não sei. Eu já ganhei. Você não conhece nenhum parceiro mesmo? É, parceiro. Certinho também. O time famoso parceiro, eu sabia, mas não chutaram. Não sei, vai de com gosto. Caralho! Com gosto. Nossa, sacanagem. Hoje. Todo mundo tá sujo aqui. Oi. Nossa, ficou uma certinha. Mas ele vai perto, ele vai perto. Só eu e dá. Como é o nome dessas trancinhas que estão no campeão da Roberta? Nossa, eu esqueci, parceiro. Ai, nossa. Como que é isso? Fred, né? Errou! Caricalon. Como que é o nome? Caricalon. Caricalon. Caricalon, que no Brasil é Caricalon. 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 suspensão a ar faz suspensão a ar que que faz ela saberia para quê que luta usar falou falou pergunta o que é suspensão a suspensão a suspensão a não tinha como perguntar isso vai que eu falo o que que faz não onde vai não é o que faz não que faz que faz o que que suspensão a faz com a gente não é o que não tem o que eu sou eu não vou fazer gp gp que sabe Sabe o que isso significa? Glensinho. Glensopado. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de nós, aqui ganhou como sempre. Pra fazer. É nóis. Minha cara tá limpinha, ó. Não perdi. O negócio que passa no olho não existe. Vou partir pro rolê agora, porque minha cara tá limpinha, agora vocês aí, ó. Chora. Tchau.